Maluquinhos e maluquinhas, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Compartilha e comente Nosso vídeo e vamos para o vídeo Bom gente Estamos aqui com um pote Espuma Cola Branca Água boricada Gente, minha água boricada está assim Porque eu já fiz duas slimes Entendeu? Roxa e verde Essa que eu vou fazer é laranja Da cor laranja E você começa colocando Imaculé, velho Você começa colocando cola Ok Você mexe a espuma Aí você Ah, esqueci o hidratante Tá aquela maciez Nossa Esse barulho Tá bom Aí tá gente Desculpa aí A produção aqui atrás Aqui No fundo Ela está dando um pote Aí gente Mistura bem Vai dar para fazer um barulhinho aí no seu ouvido Eu sei Vai fazer Quem odeia não assiste Porque Tá fulgando Aí gente Misturei Ficou assim Aí a gente acrescentar água boricada Aos poucos Entendeu? Aí mistura Mistura A corante Da cor laranja Da cor do pote Laranja 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 Bonita Já caguei Minha ganha toda Aqui Tá muito bem Tudo ok Essa é minha Gente Ficou da cor do pote Eu só acho que você não conseguiu ver Produção Não dá para ver aí Na câmera Produção Obrigado Produção Pode falar em qualquer momento Se der merda No vídeo aí Pode falar A gente acrescenta mais gente Porque tem que estar descolando da coleta Apagar a cena Não quer descolar da coleta A gente acrescenta daqui a pouco água Gente Eu faço diferente O problema é meu Eu faço tudo o que eu quiser E ainda tem que falar alguma coisa Até quando a água boricada Eu não sei Nem da minha espuma A espuma está ali no canto A gente acrescenta mais Vai ter todo o cachorro do banheiro Sem nada A gente acrescenta muito Pausou Então gente Estamos de volta aqui Dando pausa aí Para as minhas técnicas Vamos acrescentar o que? Corante Nessa bagaceira Bastante corante Muito mais Tá bonito Gente Olha aqui Tudo foi baratinho A única coisa que foi cara Foi a cola E isso aqui Mas na sua região É baratinho Para a palhaçada Ele bota a mão No seu bolso E tira aí O escorpião O peixe Que eu sei que pega Deixa o seu like aí Gente E se você não é inscrito Se inscreve aí No canal É essas merda aqui Que você assiste Tá descolando Eu acho Tá descolando Eu acho É, tá descolando Agora começou a descolar Eu vou mexer o que? Com a mão Eu sei É risco Mas a gente mexe com a mão Epa Não tá igual as outras Eu acho que eu acertei O ponto dela Eu acertei? Não sei Mas vamos ver Eu acho que sim Eu acho que eu acertei O ponto dela Tá igual Mas lá Que eu vejo no YouTube Tá igual Posso melhorar? Pode melhorar No futuro A gente vai fazer De água boricada No futuro Foi Então gente Estamos de volta aqui Aí ó Não tá mais colando Na minha mão Esse aqui deu certo Gente Diferente desses dois aqui Esse aqui deu certo A produção ali Tá contando Fazendo assim Gente Deu certo Dota mais Porque deu muito certo Tá igualzinho Vou até botar Minha mão toda Nessa bagaceira Olha Minha mão só limpa Produção Fala aí Do teste Que ele fez Antes De gravar Pode falar Pode falar Deu um Deu um Deu um Deu um A gente ficou Tocando aqui O bagulho Gente Eu vou mostrar pra vocês Já o resultado das outras Foi muito diferente Olha isso Eita É Mora embaixo De um Em cima Embaixo de Eu Teu Perder É isso Aí ó Esse aqui Eu vou te acontar O colinho Que tem aqui Do tanto Aqui Vai mostrar pra vocês A mão fica assim Gente Me dá merda O que eu vou fazer Eu vou fazer A mesma coisa Que eu fiz nesse aqui Eu vou Esse aqui Eu vou tapar Vou deixar Descansar E depois Eu vou mostrar Esse resultado Desses dois Mas gente A gente vai Pode Então gente Agora vocês fiquem Com o resultado Das slides Então gente Compartilha Comenta De voo E se você não é inscrito Se você não é inscrito E se você não é inscrito